1ª Leitura Livro do Gênesis Naqueles dias os anjos insistiram com Ló, dizendo Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas e sai, para não morreres também por causa das iniquidades da cidade. Como ele hesitasse, os homens tomaram-no pela mão, a ele, a a mulher e as duas filhas, pois o Senhor tivera compaixão dele. Fizeram-nos sair e deixaram-nos fora da cidade. Uma vez fora disseram, trata de salvar a tua vida. Não olhes para trás, nem te detenhas em parte alguma desta região, mas foge para a montanha, se não quiseres morrer. Ló respondeu, não, meu Senhor, eu te peço. O teu servo encontrou o teu favor e foi grande a tua bondade, salvando-me a vida. Mas receio não poder salvar-me na montanha, antes que a calamidade me atinja e eu morra. Eis aí perto uma cidade onde poderei refugiar-me. É pequena, mas aí salvarei a minha vida. E ele lhe disse, pois bem, concedo-te também este favor. Não destruirei a cidade de que falas. Refugia-te lá depressa, pois nada posso fazer enquanto não tiveres entrado na cidade. Por isso foi dado àquela cidade o nome de Segor. O sol estava nascendo, quando Ló entrou em Segor. O Senhor fez então chover do céu, enxofre e fogo, sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu as cidades e toda a região. Todos os habitantes das cidades e até a vegetação do solo. Ora, a mulher de Ló olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Abraão levantou-se bem cedo e foi até o lugar onde antes tinha estado com o Senhor. Olhando para Sodoma e Gomorra e para toda a região, viu levantar-se da terra uma densa fumaça, como a fumaça de uma fornalha. Mas, ao destruir as cidades da região, Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló da catástrofe, que arrasou as cidades onde Ló havia morado. Palavra do Senhor A imaginação, apoiada em vagas orientações bíblicas, situa Sodoma, na zona sul da margem ocidental do Rio Jordão. Ainda hoje aí se podem ver blocos salinos de formas caprichosas, que causam forte impressão a quem os observa. Mas não há vestígios materiais que permitam identificar a cidade. Os seus eternos vestígios consistem em ser símbolo de um mundo corrompido e paradigma da justiça e do juízo de Deus. É essa a perspectiva do autor sagrado. Sodoma e sua terrível destruição realçam o contraste entre a hospitalidade de Abraão e a falta de hospitalidade dos seus habitantes. A sua posteridade nascerá de incesto com as filhas. Abraão, pelo contrário, tendo confiado na promessa de Deus, terá uma descendência numerosa e possuirá a terra. O nosso texto começa com uma dramática tensão entre a solicitude dos mensageiros e a demora de Ló. Só o parentesco com Abraão o salva. Graças a esse parentesco, Deus usa de uma grande misericórdia para com ele, permitindo-lhe refugiar-se em soar. A narrativa termina com Abraão a olhar, do alto de um monte, a desgraça das cidades pecadoras. Não se trata de um olhar curioso de Sara, que ficou petrificada, mas do olhar de quem se sente objeto da memória de Deus que salva. Abraão, por favor, o que é melhor? Ainda não se trata de umaquela que eu tenho aqui, A metade da mala de Deus, o que é uma coisa, você tem uma pergunta de um olhar de Deus, e você tem uma pergunta de mãe, que você tem um olhar de Deus, que você tem uma pessoa que tem uma coisa, e você tem uma coisa que tem uma coisa, e você tem uma coisa, e você tem uma coisa que você tem um olhar de Deus. A CIDADE NO BRASIL